Hoje apareceu um bailarino ali 28º dia aquário marinho Aí bonitão Mais algas aí por cima da pedra Aí ó Tudo mais com fome Passei o imã aí Tirei um pouquinho da Da alga que tava no vidro Então Aí ó Beleza É isso aí galera Camarão bailarino apareceu Novidade pra galera aí Abraço Amém 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 Amém